Regenere! Se você chegou até esse vídeo é porque você tá em busca de informações sobre o Regenere. Você quer saber se o Regenere é bom, se o Regenere funciona, se vale a pena adquirir o Regenere? Então fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Regenere é vendido somente no site oficial e eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do Regenere, assim você garante estar adquirindo o produto original, ok? Gente, fica esse alerta então. Vamos lá então entender o que é o Regenere? O Regenere ele reverte o envelhecimento da pele, ele firma a pele flácida, ele protege a sua pele, protege o seu organismo, ele combate rugas, bigode chinês, linha de expressão, ele tem uma ação preenchedora e anti-flacidez, ele estimula a renovação diária da pele. Confere aqui no site oficial, gente, depoimentos das pessoas. O Regenere tem 90 dias de garantia e o frete é grátis e ele é aprovado pela Anvisa. O modo de usar é bem simples, você vai tomar 6 gotinhas dele pela manhã e 6 gotinhas à tarde ou à noite, ok gente? Todos os dias então, 6 gotinhas de manhã, 6 gotinhas à tarde ou à noite. Faça o tratamento por no mínimo 3 meses, que é o indicado por especialistas e você vai ver os resultados aí do Regenere. A sua pele vai ficar muito mais hidratada, muito mais jovem, muito mais saudável, tá gente? Com o uso diário do produto, claro que você tem que fazer a sua parte. Não adianta tomar um dia e esquecer de tomar dois, tomar um mês e parar, aí vai ser difícil, gente. Não vai nem dar tempo de o produto fazer efeito. Toma todos os dias por no mínimo 3 meses e depois me conta aqui nos comentários os resultados que ele fez aí na sua pele. Ela vai ficar muito mais jovem, muito mais bonita, muito mais hidratada, tá? O produto é muito bom, ele realmente funciona, as pessoas estão muito satisfeitas com o Regenere. Porque ele realmente cumpre o que ele promete, mas você tem que fazer a sua parte também, ok gente? E por ele ser em gotas de uso sublingual, os resultados dele são muito mais rápidos do que produtos em cápsulas. Essa é outra vantagem do produto então. Certo gente? Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações sobre o Regenere. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E lembrando que o link do site oficial é esse que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ok gente? Até mais então. Tchau, tchau.